E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera, tô aqui no canal pra trazer mais vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo, digamos que não é um vídeo como vocês sempre estão acostumados a ver Que é uma gameplay, ou dando dica, ou ensinando a fazer alguma coisa, é mais digamos que um desabafo Então eu espero que vocês acompanhem até o final, pra vocês entenderem o que pode acontecer daqui pra frente no canal É complicado, tem chance de trazer muita coisa aqui, tem chance de não ter, então é uma coisa de louco Então é o seguinte galera, eu tô achando que eu vou upar esse vídeo como arquivo bruto para o YouTube, beleza? Então eu peço perdão a vocês que acham que vai ser um vídeo pá, mas vai ser um vídeo digamos que arquivo bruto, beleza? É o seguinte, clã, eu vou tá aqui na minha área de trabalho pra mostrar algumas coisas pra vocês Minha iluminação tá muito boa rapaziada, não sei o que que é, na real eu sei, é a luz do dia Tem um tempo que eu não sei o que que é gravar um vídeo e bater no papo com vocês, uma coisa digamos que é clássica, né? E é o seguinte, clã, eu tô aqui digamos que no meu painel do YouTube, não tem nada a ver com isso, não é nada pra saber disso, né? E é o seguinte, clã, é... Nossa, eu fechei, eu fechei aqui o bagulho, deixa eu ver aqui Eu acho que tá aqui, ó, tá aqui, ó É o seguinte rapaziada, é... eu tô... eu abri um site aqui no CSGO, porque eu tenho que... eu abri meu CSGO normal pra me tentar gravar, né? E eu fui saber que ontem, dia 8 de julho, saiu o novo anti-cheat do CSGO, né mano? O novo anti-cheat, e é o seguinte rapaziada, me deixou bolado, me deixou bolado, me deixou no ódio Porque é o seguinte rapaziada, pra quem não sabe, todos os youtubers, praticamente, 90%, 80% dos youtubers que gravam pra vocês Utilizam da ferramenta OBS, né galera? E basicamente, hoje eu fui iniciar o CSGO pra mim testar, pra mim ver como é que tá funcionando Eu ia gravar um vídeo pra vocês de comp, né? Tem um tempo que eu nunca gravei comp no canal, se pá Na real gravei só um que eu pego global, né? Mas até aí tudo bem E o que que tem uma coisa com a outra? Você abriu e aí? É o seguinte, eu fui abrir o CSGO e mano, ele travou todo, tipo, entendeu? Tipo, eu não entendi, eu não entendi o que que tava acontecendo Não consegui jogar com o OBS aberto Eu fechei o OBS, ficou normal Tipo, quando eu abri o OBS e com o CS aberto, ele ficava estranho, galera Basicamente não dava, né? Mas é o seguinte, eu vou explicar pra vocês o que que é o novo anti-cheat do CSGO Esse anti-cheat do CSGO, galera, basicamente é um anti-cheat que bloqueia todo tipo de software que comunica com o CSGO Por exemplo, sei lá, mano, se o seu, mano, se o seu, sei lá, o seu Discord começar a comunicar com o CSGO de uma forma estranha Você vai ter que fechar o OBS, o Discord, entendeu? Então é uma coisa complicada, galera É uma coisa complicada que o CSGO vem fazendo aí, né? Eu acredito que ele deveria selecionar bem o que ele deve bloquear ou não Porque eu acredito que nem tem como você utilizar o OBS pra colocar hack no CS, né? Não sei Como vocês podem ver, por exemplo, até um pouco maior Os caras bloquearam o NVIDIA Freestyle, rapaziada, entendeu? Eu queria ler um pouquinho pra vocês aqui, mas basicamente não tem nem o que falar Eu já li tudo, eu tô querendo dar só uma simplificação pra vocês E é o seguinte, no caso de vocês quiserem capturar o jogo sem, sem, digamos que Se falar, não, eu quero capturar o jogo em tela cheia Porque a única forma de você capturar o CSGO normal no OBS utilizando Você vai precisar jogar em tela cheia, em janela, tá ligado? Pensa só pra vocês verem Você joga numa resolução que não tem nem como você jogar em janela E tá lá Tem que jogar em janela, tá ligado? É uma coisa de louco, rapaziada É uma coisa que me deixou muito pé da vida Eu até comentei algumas coisas no Twitter Se vocês quiserem me seguir no Twitter Acabei de postar lá, né? Sobre o CSGO Porque, mano, não tem sentido o que acontece, entendeu? Tipo, pô, mano Você grava com rolê A Valve sabe que, querendo ou não Quem deixa o CS vivo São os jogadores, mas são também os youtubers, né? E é uma coisa de louco É complicado, porque isso aí tem que ter no CS O OBS é parte do CS Mas aí eu vou explicar pra vocês Caso ficar tudo ruim Tudo ruim Eu fui na minha Steam, galera Tem um tempo que eu já fiz isso E comprei aqui o Action Gameplay Record and Streamer Que é um aplicativo que eu usei muito tempo Pra gravar Minecraft, beleza, galera? Eu pirateava, entre aspas, né? Porque esse aplicativo, querendo ou não, é um aplicativo caro Ele, se eu não me engano, tá mais de R$80 na Steam Ou R$80 no site lá, né? Mas é complicado, né, rapaziada? Aí deixa eu explicar pra vocês Basicamente, clã Pra quem não tem condição de comprar um aplicativo desse Como que vai produzir conteúdo, saca? Eu nem sei se esse aplicativo é permitido no CS ainda Eu vou dar uma pesquisada Então por isso que eu tô falando pra vocês Que eu não sei quando vai liberar isso Quando eu vou poder gravar vídeo pra vocês Porque acaba sendo, digamos que um pouco Complicado de gravar alguma coisa pra vocês Sem ter a ferramenta pra gravar, né? E basicamente, galera, lendo aqui Vou explicar pra vocês o Antichit Bloqueia todos os arquivos externos, né? Todos os aplicativos que, digamos Interagem com o CSGO Tipo, sei lá, mano Eu já expliquei pra vocês No caso, utilizando o Discord Se o Discord interagir com o CS Ele não vai funcionar Ele vai bugar Não vai dar pra se julgar nos servidores oficiais E entre aspas, beleza, galera? Então acaba complicando Eu vou mostrar pra vocês um post Que eles fizeram aqui no Twitter, né? O OBS mandou pro CSGO, né? E vou mostrar pra vocês ele traduzido aqui Como resultado da atualização do CSGO de hoje Não é mais possível usar o Game Capture Enquanto estiver no modo confiável Que não é nada mais, nada menos Que o jogo em tela cheia Que é uma coisa que, mano Tela cheia dá FPS, saca? Tela cheia é o FPS E é complicado, né, rapaziada? Os jogadores precisarão usar o Windows Capture Com modos que não sejam de tela cheia Ou usar a opção de lançamento não confiável Se você precisar jogar em tela cheia Que basicamente é o seguinte O que é esse não confiável? Esse não confiável, galera Não é nada mais, nada menos Que é o modo anti-desabilita esse anti-cheat Praticamente, entre aspas Vai ficar com anti-cheat Mas desabilita esse anti-cheat E quem tiver com anti-cheat desabilitado Vai jogar com anti-cheat desabilitado E esses hackers de hoje Que com certeza não vai estar com O anti-cheat ligado Que vai estar no modo não confiável Vai acabar caindo com quem está não confiável Então praticamente você é bloqueado De gravar em tela cheia E para quem tem PC ruim E impossível de gravar Entendeu? Então é complicado, rapaziada Eu não sei o que vai acontecer Eu vou testar aqui Eu vou testar aqui Utilizando o Act Eu vou testar Utilizando alguns outros programas Alguns softwares E eles postaram muita coisa aqui Mano, você é louco Eu não sei nem o que falar para vocês Rapaziada Eles acabaram Eu vou explicar para vocês aqui também Vou mostrar Hoje enviamos alterações para o CSGO Que fizeram parte da nossa luta Contra Nossa luta contínua contra a trapaça Magicamente está errado Não está errado Está certo O CSGO restringe significamente Os tipos de programas e arquivos Que podem interagir com o jogo Por padrão Os jogadores iniciam o CSGO No modo confiável Que impide arquivos de terceiros Interajam com o jogo Até aí tudo bem Safe, tranquilo Se você desejar jogar Ou usar um software de terceiros Que interagem com o CSGO Inicie essa opção De inicialização no modo não confiável Observe que nesse caso Sua pontuação de confiança Pode ser afetada negativamente Aí no caso você pensa Digamos que sua integridade está alta Se você quiser capturar O jogo Você vai abaixar sua integridade Por causa disso Beleza? Então é uma coisa que eu vou falar Para vocês que Fudeu com nós Entendeu? Fudeu Entendeu? Então galera É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Eu não tenho nem o que falar Para vocês Mas essa atualização Complicou muito Com os youtubers Beleza? Complicou muito Muito, 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 muito Muito Rebentou com os youtubers E vou ver Vamos testar Vamos ver se talvez Vai dar tudo certo Gravar com Gravar com OBS normal E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E é isso aí